O que é o guarda-redes? Guarda-redes, Van der Sar, para mim foi um das melhores guarda-redes que vi jogar. Era muito alto e conseguia fazer defesas quase impossíveis, por isso escolhi o Van der Sar. Defesa, escolhi o Puyol, sempre foi uma referência para mim também. Um jogador muito raçudo, que não dava uma bola para o perdida, e por isso também o deixo como o melhor defesa. O melhor médio, escolhi o Ronaldinho, porque era o meu ídolo de infância. Um jogador que não há palavras para descrever a sua qualidade, por isso o elege também. E avançado, o Ronald Phenomeno, porque um jogador muito forte, muito pressante, muito rápido também, que fazia muitos gols e tinha uma qualidade técnica muito acima da média. É ele o avançado que eu escolho. Esta é o meu top 4. offensive cheering 94.0 0.13 0.56